Oi, gente! O meu oi hoje vai pra minha amiga Vilma, que adora o meu oi, gente! Cheguei da caminhada ainda há pouco, cheia de sede, toda suada e colando novamente. Como é bom caminhar, gente! Por aqui, então, é uma maravilha. A vista é maravilhosa e eu sempre coleto alguma coisa. E hoje eu coletei, de novo, manga verde! Ontem ventou a beça e aí tava cheia de manga verde caída no chão. Claro que eu não ia desperdiçar, né? Aproveitei que eu já levei uma sacolinha, porque eu sempre pego alguma coisa, sempre cato alguma folha, alguma flor pra trazer. E aí aproveitei essas mangas verdes pra fazer o quê? Um refresquinho, um refrescante de manga verde. Gente, é muito bom! Aproveitei e peguei do meu jardim comestível umas folhinhas de erva cidreira, umas folhinhas de hortelã e na minha calçada tem um pezinho de amora. Aí peguei umas folhinhas novas de amora que ajudam a regular os hormônios do corpo da gente. Ou seja, é uma... regular em geral, né? Não é só hormônio feminino, mas todos os hormônios que a gente tem no corpo. E aí juntei tudo. Lavei uma manguinha, descasquei, coloquei no liquidificador a polpa, juntei as folhinhas, água gelada, liquidifiquei tudo, coei. Não botei açúcar, mesmo porque eu já tô acostumada a comer a manga verde, né? Gente, olha isso! A cor é maravilhosa! E o gostinho, então... Hum... Refrescante, gente! Muito bom! A manga verde é riquíssima em vitamina C. Então, vamos aproveitar, né, gente? Época de manga, época que venta, cai no chão. Mesmo se você não tiver, pega num vizinho. Veja se você acha por aí, aproveita e leva pra casa. Dá pra fazer um monte de coisa. Até raladinha na salada você pode colocar. Psico beijos pra vocês!